Música Beleza, beleza, começando mais um novo Aipan pela Cabaré Rádio Eu sou o Larreta, te fazendo companhia todas as sextas-feiras A partir das 5 da tarde, amigo, amigo, amigo Aqui pela Cabaré Rádio Começando agora, agora, agora Especial com a banda americana The Mars Volta Volta de Marte Vinda lá de El Paxo, Texas Surgida em 2001 Foram existir até 2012 Fazem rock progressivo, jazz fusion Rock psicodélico, punk rock e hard rock Essa mistura, esse caldeirão, né? Saíram lá da cabeça dos mentores Cedric Bixler-Zavala, guitarra Omar Rodrigues Lopes, voz Que eram oriundos lá da At The Driving E também o Juan Alderes de La Penha Que toca baixo O Marcel Rodrigues Lopes Que é irmão lá do Omar Rodrigues Lopes E aí tem até uma situação ali interessante Que no começo, né? Quem tocou baixo pra eles foi o Flea Lá do Red Hot Chili Peppers Até por isso que um tempo O The Mars Volta Abria os shows do Red Hot Chili Peppers E fechando o time Tem lá na bateria O Dean Tony Parks Essa é a turma do The Mars Volta Outros integrantes passaram pela banda É claro, tem tecladistas e tal Eles tinham sempre vários convidados Mas a banda mesmo Quem bota a cara nas paradas São os dois malucos O Cedric Bixler-Zavala E o Omar Rodrigues Lopes A banda é os dois, né? Força, se eu for buscar Do The Mars Volta É sempre esta dupla Incríveis, 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 incríveis E aí nessa transição Do At The Driving Até virar o The Mars Volta Eles tiveram uma outra banda antes Chamada The Facto E a outra galera do At The Driving Montrou uma outra banda Chamada Esparta A gente vai começar ouvindo Faixinhas do primeiro EPzinho Do The Mars Volta O Tremulant EP Vamos ouvir Elnuc Provocator Que é o Elnuco Provocador Na sequência vamos ouvir Concertina E fechando Cut The Series Faixas incríveis, incríveis, incríveis Desse EPzinho Tremulant EP É isso, curte os sons aí Até daqui a pouco Tremulant EP 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 Tremulant EP